A tribuna desta casa, e aqui o vereador Yassi, através de requerimento, nós trouxemos aqui no ano 2017 o presidente, o secretário de educação do município, para que ele pudesse aqui dar explicação aos vereadores e também à sociedade florenense a respeito do transporte escolar e da merenda. Então hoje, mais uma vez, essa discussão vem à tona e aqui o vereador Yassi colocou junto com os outros vereadores para que o presidente da comissão, o vereador Yassi, possa sim estar marcando uma reunião dos vereadores aqui, criar uma comissão e aí partir para fiscalização a cada colégio do município, quer ser na zona urbana ou na zona rural. Então essa é uma preocupação que vem assolando desde 2017 aqui os moradores, principalmente na zona rural floriana. Então nós, como representante legais do povo, temos sim que estar fazendo aqui o nosso compromisso. Quer ser, quer seja oposição ou situação, nós o que importa é que nós estamos aqui representando o povo floriano. E para isso é preciso que nós firmamos aqui esse compromisso, de ir buscar melhorias na qualidade da educação do município floriano. Os vereadores da oposição prepararam um documento e estão levando para o Ministério Público. É verdade, então é esse documento preparando. Vou aguardar o vereador Yassi fazer essa convocação aqui como presidente da comissão da educação para que junto encontramos aqui ao Ministério Público, ao prefeito João Rodrigues, ao secretário Joado, uma explicação onde possamos sim sanar de ver esse problema. Nós não podemos aceitar que a zona rural venha a ser prejudicada dessa forma. Os alunos, que é o futuro do floriano, o futuro do Brasil, nós temos sim que olhar com bons olhos. Então, fica aqui o vereador Yassi com o compromisso de estar juntamente com os demais vereadores e ali tentar resolver de vez esse grande problema aqui na educação floriana.